Pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Fabiana Cardoso. Como sempre, mais uma vez, estamos aqui de volta retomando aqui os nossos trabalhos diários. E olhem só, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer novas informações a respeito dos dois assuntos mais esperados, mais importantes aí para vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Nesse vídeo aqui, a partir de agora, eu vou estar trazendo uma nova informação a respeito do novo calendário antecipado, pagamento de setembro do Auxílio Brasil. Atenção, atenção, porque eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? A resposta do Ministério da Cidadania com relação ao novo calendário antecipado do pagamento do Auxílio Brasil do mês de setembro. Nova informação sobre o calendário de setembro que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui para todos vocês que são beneficiários do Auxílio Brasil. Vou trazer calendário oficial também, calendário oficial, pagamento do mês de setembro do Auxílio Brasil. E também vou trazer aqui uma segunda informação atualizada sobre a liberação do empréstimo consignado. Sei que muitos de vocês estão aí sempre me assistindo, querendo informações do empréstimo consignado. Então, eu vou trazer aqui também nesse vídeo as últimas notícias, as últimas informações e atualizações aí, tudo a respeito da liberação do empréstimo consignado. Eu vou trazer também, a partir de agora, nesse vídeo aqui para todos vocês. Tem notícia aqui divulgada pelo Ministro Ronaldo Bento, tem notícia divulgada pelo Ministério da Cidadania acerca da antecipação do pagamento do mês de setembro, né, do calendário do mês de setembro. E vou trazer também o calendário oficial, pagamento do mês de setembro. Gente, todas são informações divulgadas nesse dia de hoje que eu vou estar trazendo em primeira mão, de forma atualizada aqui para todos vocês que são beneficiários aí do Auxílio Brasil. Antes de trazer aqui todas essas novidades, quero carinhosamente convidar todos vocês que estão me assistindo para se inscrever aqui nesse canal, para ficar por dentro de todos os seus direitos, para fazer parte aqui desse grande grupo de apoio que existe aqui na internet. Não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o máximo possível que vocês puderem, porque são novas as informações. São informações trazidas direto do Ministério da Cidadania, do ministro Ronaldo Bento. Então é importantíssimo que vocês compartilhem o máximo possível que vocês puderem esse vídeo, principalmente para quem está me assistindo através do Facebook. Tem muita gente que me assiste, me acompanha através do Facebook. Peço carinhosamente, tá, gente? Por favor, senta o dedo no compartilhar, compartilhe o máximo possível que vocês puderem esse vídeo para que essas novas informações sobre o calendário e o empréstimo consignado do Auxílio Brasil cheguem nos outros beneficiários aí também. E, claro, deixa o like, dá uma força tremenda aqui para o nosso canal. Deixa o seu joinha, tá, gente? Dá uma força gigantesca, se tu faz ideia do quanto me ajuda vocês sentando o dedinho aí em cima do joinha. Claro, não esqueçam que eu estou lá também no Instagram, Fabiana Cardoso Contadora, aguardando todos vocês seguirem lá, porque eu estou lá levando informação e orientação também para todos vocês. E vamos aqui direto para as informações, pessoal. Prestem muita atenção, porque são novas as informações que eu vou trazer aqui a partir de agora para vocês com relação ao calendário antecipado do Auxílio Brasil, pagamento antecipado no mês de setembro, e daqui a pouquinho eu falo sobre o empréstimo consignado. Nessa primeira parte aqui das informações, prestem muita atenção, porque tem muita gente que está aí se perguntando, Fabiana, mas, afinal de contas, esse calendário de setembro vai ser antecipado ou não pelo Ministério da Cidadania? Antes de responder essa pergunta aqui para vocês, eu quero trazer um vídeo aqui bem rapidinho, um vídeo onde o ministro da Cidadania concedeu uma entrevista, alguns dias atrás, para a Voz do Brasil e foi questionado se nesse mês de setembro teria antecipação, se nos próximos meses do pagamento do Auxílio Brasil teria calendário antecipado de pagamento. Antes de trazer aqui todas as informações, verifica aqui bem rapidinho esse vídeo do próprio ministro da Cidadania falando acerca da antecipação dos calendários subsequentes do Auxílio Brasil de vocês. Confere esse vídeo aqui bem rapidinho. Olha, Nasi, a nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa. As contas nossas de água, de luz, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então, a ideia do programa é que também nossos beneficiários, eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário no início do mês. Isso facilita toda a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lar dessas famílias. Porque quando a gente estende muito para uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente está aperfeiçoando o processo para trazer esse pagamento para a primeira quinzena dos meses subsequentes, a partir de agora de agosto, e com isso trazer um conforto também para que as famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, a essas despesas que ela tem do lar. Então, como vocês acabaram de verificar, até vocês ouviram aí da própria boca do ministro Ronaldo Bento que como os trabalhadores recebem os pagamentos no início do mês, os trabalhadores, o pessoal que trabalha de carteira assinada, eles recebem o pagamento sempre na primeira quinzena. Então, o governo federal, o ministério da cidadania, estava aperfeiçoando o sistema para que vocês também recebessem os próximos calendários subsequentes aí, calendário de setembro, outubro, novembro e dezembro, também de forma antecipada. Quem disse isso aqui foi o próprio ministro da cidadania em uma entrevista para a Voz do Brasil, algumas semanas atrás. Então, ele foi bem categórico, né, gente? Qual que foi a frase, a palavra utilizada ali nessa antecipação? Seria um conforto para as famílias que recebem o Auxílio Brasil. Agora, eu vou trazer aqui, tá, gente, uma notícia, uma informação trazida direto pelo Ministério da Cidadania acerca do pagamento do mês de setembro. Eu recebi aqui, gente, tá? Vou colocar aqui na tela aqui para vocês acompanharem junto comigo esse print aqui de uma conversa, de uma escrita. Eu recebi isso aqui no meu Instagram, gente, tá? De uma seguidora lá no Instagram, ela entrou em contato com o Ministério da Cidadania e questionou com relação aí ao pagamento do mês de setembro, sobre essa antecipação. Será que seria antecipado esse pagamento do mês de setembro? Então, olha só essa mensagem aqui que ela recebeu do Ministério da Cidadania, gente, tá? Isso aqui foi enviado pela obdoria do Ministério da Cidadania a respeito, né, do calendário antecipado do mês de setembro. E olha só a resposta que ela recebeu quando questionou sobre o pagamento aí do mês de setembro, ó. Obrigada por aguardar. Seu cadastro está ativo e atualizado com referência de pagamento para setembro. Contudo, o senhor deve aguardar o dia 8 de setembro, daqui a 8 do 9, para verificarmos os valores e data, pois essa é a data pós de fechamento da folha de pagamento. Essa informação aqui, gente, foi enviada para um beneficiário do Auxílio Brasil com relação aí a pagamento. Segundo aqui o Ministério da Cidadania, essa atualização do valor e data deve acontecer por volta do dia 8 de setembro, segundo aqui o Ministério da Cidadania. O ministro Ronaldo Bento já dito anteriormente que esse calendário seria antecipado que eu acabei de colocar aqui para vocês. Agora, segundo o Ministério da Cidadania, tá? Essa atualização de pagamento, né? Com relação a datas e valores deve ser fechada no dia 8 do 9. Contudo, com todas essas duas informações que eu acabei de mencionar aqui para vocês, que são informações desencontradas, porque o ministro Ronaldo Bento disse que o Ministério da Cidadania estava ali aperfeiçoando para que o calendário de vocês fosse antecipado. Porém, o Ministério da Cidadania informou aqui a esse beneficiário do Auxílio Brasil de que tudo isso estaria sendo atualizado a partir do dia 8 de novembro. Então, até agora, gente, tá? O que importa para nós é que não tem calendário oficial antecipado. O calendário que nós temos até esse momento é esse que eu vou colocar aqui na tela aqui para todos vocês, ó. Tá aqui na tela para vocês o calendário que até agora é o único que foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Tá aí na tela para vocês, ó, no mês de setembro. Quem tem o NIS final 01 recebe no dia 19 de setembro. Quem tem o NIS final 02, data prevista dia 20 de setembro. NIS final 03, dia 21 de setembro. NIS final 04, dia 22 de setembro. NIS final 05, no dia 23 de setembro. NIS final 06, no dia 26 de setembro. NIS final 07, no dia 27 de setembro. NIS final 08, no dia 28 de setembro. NIS final 09, no dia 29 de setembro. E o NIS final 0 e último pagamento no dia 30 de setembro. Este aqui é o único calendário oficial divulgado pelo Ministério da Cidadania até esse momento. Segundo o Ministro Ronaldo Bento, esses próximos pagamentos seriam também antecipados, de forma que vocês recebessem o pagamento de vocês para pagar a conta de água, energia, conta de telefone. Então seria antecipado, mas até esse momento não foi antecipado. E a informação divulgada pelo Ministério da Cidadania é que essa atualização de vocês aconteceria a partir do próximo dia 8 de setembro. Então, por enquanto, tudo muito confuso. Até agora, nenhuma divulgação de calendário antecipado. Mas aqui nesse vídeo, eu trouxe para você o que nós temos de concreto até esse momento, que é o calendário que começa a partir do dia 19 de setembro. Este, por enquanto, é o calendário oficial que nós temos, que foi divulgado aí pelo Ministério da Cidadania, gente. Essas são as últimas informações sobre pagamento do Auxílio Brasil. Agora, com relação ao empréstimo consignado, né, gente, tá? Ministério da Cidadania, estamos aí aguardando essa divulgação dessa portaria, trazendo as regras gerais. Logo em seguida, acontece a verbação, assim que começar, gente, tá? A verbação por parte dos bancos e das instituições financeiras. Em questão de horas, o pagamento já cai na conta de vocês. Mas tudo está dependendo dessa portaria, né? Trazendo todas as regras que até esse momento não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania. Eu vou estar sempre atualizando vocês aqui, passando para vocês as últimas informações sobre o empréstimo consignado. Até esse momento aqui, não tem data prevista para pagamento do empréstimo consignado, porque estamos dependendo desse último ato, né, gente? Que é a publicação dessa portaria, para logo em seguida começar a verbação e liberação do dinheiro na conta de vocês aí que estão aguardando empréstimo consignado. Não temos data, gente, tá? Muito cuidado, não façam compromisso, porque não temos data. Segundo o ministro Ronaldo Bento, seria o quê? Na primeira quinzena de setembro. Mas a primeira quinzena até o dia 15, gente. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Sei que vocês estão aflitos, ansiosos, estão nervosos. Eu também estou nervosa com toda essa situação. Afinal de contas, né? É muito ruim a gente ser feito de bobo o tempo inteiro, porque é isso que o Ministério da Cidadania está fazendo. Ah, vai ser no final de agosto, agora no início de setembro, vai ser na primeira quinzena de setembro, né? Então é uma falta de respeito total com vocês que são beneficiários do Auto Brasil. Vocês estão, assim, chateados, sim, com toda a razão, porque não tem a menor empatia por parte do Ministério da Cidadania, porque nunca tem uma resposta concreta. É sempre previsão, né? A gente está aperfeiçoando. A nossa intenção é de que seja tal dia, tal dia, mas nada concreto até esse momento. E assim que saem mais novidades, eu volto correndo para trazer para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.